E nesses últimos 3, 4 meses, o governo ampliou essas conversas, discutindo mais detalhadamente essa medida provisória 595 que vai modernizar o sistema portuário nacional. E hoje nós reunimos alguns ministros que têm a ver também com esta medida provisória e também outros que são lideranças importantes dentro do Congresso Nacional, no sentido de aprovarmos esta medida provisória até quarta-feira. O ministro dos Transportes, o ministro dos Esportes, o ministro das Cidades e o ministro do Trabalho. E a ministra Gleisi. Está confiante na aprovação? Estou confiante. O Congresso Nacional nunca faltou ao Brasil. E esse dispositivo legal tem uma importância extraordinária para a economia do nosso país. Nós vamos avançar nesses próximos anos e precisamos de um sistema portuário eficiente para escoar os nossos produtos e esses produtos sejam mais competitivos no mercado internacional. Além dos ministros pedirem os votos dos seus aliados dentro do Congresso, o governo dá a indicação de que pode alterar o texto da medida provisória, embora, como você já vem dizendo, ela já vem sendo discutida, o Congresso não quer aprovar esse texto. O governo aceita modificar partes do texto? Olha, a medida provisória foi discutida na sociedade, como eu já falei, em todos os segmentos que militam dentro do porto, dentro dos portos brasileiros. E depois ela foi caminhada para o Congresso Nacional, onde os senhores congressistas, nessa comissão mista que foi instalada, discutiram muito todos os pontos desse dispositivo legal. E o Eduardo Braga, que é o relator, o senador Eduardo Braga, que é o relator dessa matéria, elaborou um projeto de lei de conversão, onde nós do governo acordamos, na sua grande maioria, dos seus artigos. De modo que nós vamos trabalhar para aprovar esse relatório do senador Eduardo Braga. Ministro, o tempo é curto, de 16 a ANP caduca, qual seria o plano B caso não seja aprovada essa ANP? Nós confiamos no Congresso Nacional, o governo não tem plano B, nem C. Nós vamos confiar até o último minuto. Como eu já falei, o Congresso Nacional nunca faltou ao Brasil. E esta matéria é de suma importância para o Brasil avançar na economia. E quando um país avança no setor econômico, todos ganhamos. Os trabalhadores, por conta da maior quantidade de empregos, o salário melhora, os empresários ganham e o governo também vai ganhar porque vai tornar essa estrutura eficiente. E nem o país avança com a velocidade necessária se não tiver uma estrutura de transporte moderna. O governo anunciou, no ano passado, um investimento primeiro na área de rodovia e ferrovia. São 133 bilhões de reais e logo depois anunciou 60 bilhões de reais no setor portuário. Ou seja, nós precisamos desses dois investimentos. Não adiantaria nada investir só em ferrovia e rodovia, ser um investimento importante também na área portuária. Por isso, da importância da aprovação desta medida provisória até quarta-feira. Ministro, houve alguma orientação nova nessa reunião do governo em relação à aprovação da MP no Congresso? A determinação é conversar mais ainda com os senhores parlamentares, com os senhores congressistas, tirar as suas dúvidas e demonstrar mais uma vez a importância desta medida provisória para o Brasil. O encaminhamento é este. E todos do governo vamos trabalhar nesse sentido. Todos. Ministro, a ministra Ideli participou dessa reunião. A Ideli participou. O instrumento de emendas parlamentares vai ser usado nessa negociação para aprovar a medida provisória? Foi tratado? Não entendi. Emendas parlamentares vão ser usadas para assegurar a votação? Não, não foi discutido. Não foi discutido esse tema de emenda dos senhores parlamentares, não. E os principais líderes políticos de outros partidos, os ministros, no caso, participaram da reunião. O que eles falaram? Se já conversaram com os parlamentares, se vão conversar? Qual foi o relato que eles fizeram? Ou o comprometimento que eles assumiram? Muitos deles já conversaram com seus parlamentares, seus partidos, e outros vão apurar mais ainda a partir dessa tarde, depois do almoço. Os outros vão apurar mais ainda essa conversa. E logo mais à tarde nós vamos ter também uma reunião na liderança do governo. Eu e a Ideli vamos participar dessa reunião com os líderes, no sentido de tirar alguma dúvida e resolver algum problema, e trabalhar para essa votação ser reiniciada hoje. O senhor não citou nenhum ministro do PMDB, e é do PMDB que vem o principal foco de oposição à aprovação da medida. Mas o PMDB já está bem encaminhado, porque o vice-presidente da República e o presidente da Câmara estão trabalhando nesse sentido também. Para aprovação da medida? Exatamente. Ministro, a queixa do Congresso, que é uma queixa muito frequente em situações como essas, de votações complexas, é no sentido de que falta um contato, digamos, mais próximo do Planalto junto aos congressistas. Uma falha na articulação política. Esse impasse em que hoje está a votação da MP dos Portos, é um reflexo disso? Eu não creio. Eu não creio porque essa medida provisória foi aprovada na comissão mista do Congresso Nacional. Já foi um indicativo positivo de que a articulação estava trabalhando corretamente. Ministro, então, falando de articulação, dá para votar a medida hoje? Vamos trabalhar nesse sentido. Vamos trabalhar para hoje amanhã. Mas, se o texto foi tão bem trabalhado ao longo desse tempo, por que aparece uma proposta tão diferente daquela que foi trabalhada, ministro? Não, a proposta... A proposta é do parte do Congresso, perdão. Assim, mas o Congresso foi a emenda aglutinativa, que foi, derivou, vamos dizer assim, essa emenda aglutinativa, tira literalmente a essência da medida provisória. Realmente, foi muito difícil isso aí. Agora, vamos tentar corrigir hoje. Ministro, eu queria insistir na questão do PMDB, porque o líder orientou que vai obstruir a sessão. O presidente da Câmara já disse que a votação é incerta hoje. Você está confiante mesmo? O que vai acontecer, o que vai até o fim da tarde, para garantir essa... Olha, eu não sei se o líder falou isso, mas o presidente da Câmara, que é o líder, é o líder dos líderes, a Câmara dos Deputados, ele está trabalhando para viabilizar esta votação hoje, na Câmara dos Deputados, como também o vice-presidente, Michel Temer. Mas o ministro, o deputado Henrique Eduardo Alves, ele fala em votar, mas ele não tem compromisso com o texto que está sendo votado. Pergunta que eu faço para o senhor agora, vai para a votação independentemente, claro que a gente sabe que o governo tem um texto para trabalhar, para ser aprovado, que é o texto que está posto. Na semana passada, o que se dizia dentro do governo é que iria votar independentemente do resultado. Essa é a disposição? Vota-se independentemente do resultado? Nós vamos colocar para a votação e temos a confiança de que os parlamentares vão votar para a aprovação desta medida provisória, por conta da importância dela para melhorar a economia do nosso país. O sistema portuário tem uma função extraordinária para viabilizar e melhorar o desempenho da nossa economia, já que os nossos produtos serão mais competitivos no mercado internacional. Se você tem uma estrutura portuária ou uma estrutura de transportes modernas, eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai melhorar o nosso país. Ora, se vai melhorar, os senhores parlamentares vão, sim, aprovar esta medida provisória. Tem vontade contra a gente, contra o país? Contra, no meu entender, sim. Por quê? Se eu estou falando que esta medida provisória é de subimportância para melhorar a condição do nosso país, quem for contra, é claro que não está direcionando o seu trabalho como parlamentar para melhorar este ponto. É claro que aqui e acolá, alguns parlamentares têm suas dificuldades, que a gente tem que compreender. Por isso que nós continuamos a discutir com os senhores parlamentares. Nós nunca deixamos de discutir com ninguém. Iniciamos com os trabalhadores, com os empresários, com as lideranças políticas, com as lideranças partidárias e com os senhores parlamentares. Todos estamos conversando, tirando as dúvidas. O importante é que o Congresso debata e vote esta medida provisória o mais rapidamente possível. Ministro, o senhor mencionou que alguns dos ministros presentes na reunião de hoje já conversaram com as suas bancadas. Gostaria de insistir, o que eles trouxeram dessas conversas para essa reunião de hoje? Qual foi a reação dos parlamentares? De que forma eles estão... Os parlamentares dos ministros. Os parlamentares das bancadas, dos partidos, dos ministros. De que forma eles estão recebendo esse texto? Positivamente. Quais são as reivindicações? Todos eles disseram que, positivamente, que vão votar a medida provisória, o texto do senador Eduardo Braga, ressalvados alguns destaques, que é normal no parlamento. Vamos aprovar a medida provisória e vamos discutir os destaques que vão ser colocados para votação. Ministro, o senhor conversou com o presidente do seu partido, que foi o presidente do e foi um dos protagonistas desses embates que tiveram, que ocorreram entre o governo e... Conversamos, conversamos, eu conversei com alguns parlamentares do meu partido, com alguns governadores do meu partido e ainda vou conversar, ainda hoje, com o líder Beto Albuquerque. E em que medida essa discussão toda... A tendência é votar também, nós vamos trabalhar no sentido de votar a medida provisória ou o texto do senador Eduardo Braga e depois vamos discutir esses destaques. Porque cada partido tem um destaque para defender, isso é normal também. E o governo não pode ser contra que um partido coloque destaques para votação. E nós vamos discutir se é importante ou não. se vai desfigurar a medida provisória ou não. Se isso não acontecer, o governo vai negociar. O governo vai negociar. Não é esse exatamente o fator que complica exatamente o momento, essa, de certa forma, intransigência por parte de se dizer que não se muda o texto? O Congresso, ele está livre para ele propor. E tem voto, quem tem voto muda. O governo nunca foi intransigente. Ora, como eu falei, o governo está há três, quatro meses discutindo com todos os segmentos. Negociamos bem com os trabalhadores, discutimos bem com os empresários, estamos discutindo agora com os senhores congressistas. Nós nunca fomos intransigentes. Pelo contrário, nós abrimos mão de muitos pontos para, justamente, viabilizar essa aprovação. Ministro, e... Como? Não, eu não vou, não vou, essa parte aí não me compete. Ministro, em que medida essa discussão toda interferiu na relação do senhor com o Eduardo Campos? Não entendi. Em que medida essa discussão toda, disposta, chegou a interferir na relação do senhor com o Eduardo Campos? Nunca, não tem interferência nenhuma. Chegou a especular que o senhor sairia do PSB? Não, nunca foi ventilado isso. A minha saída é do PSB. Eu vou continuar no PSB. Ok, pessoal, obrigado. Obrigado, rapaziada. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a entrevista coletiva do ministro da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino. Ele falou sobre a medida provisória dos portos que está em tramitação no Congresso Nacional. A MP, que cria regras para as futuras concessões e autorizações de instalações portuárias, perderá a validade na próxima quinta-feira, se não for votada pelos plenários da Câmara e do Senado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.